E aí, Márcio, feliz aniversário, hein? Feliz aniversário, Márcio. Muitos anos de vida, muitas felicidades, tá bom? Você continua sendo esse cara feio, mas gente boa. O importante não é ser bonito, o importante é ser gente boa. Que Deus abençoe a tua vida aí, viu, Márcio? Deus abençoe o grupo aí. Infelizmente, a gente não vai poder estar juntos, mas vocês entendem isso, é claro, a gente já conversou sobre isso. Mas a gente queria agradecer por tudo que você serve pra gente. Não só o Márcio, mas a Daniela também, obrigado pela receptividade. Parabéns aí o pessoal que vai ao aniversário do Márcio. Se divirtam. Se divirtam bastante. Memorem bastante. E Deus abençoe a todos. Márcio é o grande amigo. E daí também, uma coisa eu tenho pra falar pra vocês, pra todo mundo aí do grupo. O churrasco acho que não vai ter. Porque o assador titular, o assador não, o fazedor de fogo titular não vai, Márcio. Mas que Deus abençoe a todos aí, felicidade, felicidade de Márcio. Grande abraço aí, que Deus abençoe mesmo. Tô muito feliz de ter te conhecido, cara, isso é espetacular. Obrigado pelo acolhimento que você deu pra nossa família aí na sua casa. Grande abraço. E fique na paz. Bom dia, pessoal. Acordamos aqui domingo, então. Domingo não. Que dia é hoje, Diego? É sábado, né? Então tá. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acordamos hoje aqui. Sábado, então. Depois de toda aquela folia que a gente fez ontem à noite, né? No Boteco do Márcio, estamos iniciando um novo dia aqui no Camping City das Flores. Mais convidados já chegaram, já estão se organizando com as suas barracas, com as suas combis, com as suas motocicletas. O Márcio já tá no microfone lá, interagindo com o pessoal. E o costelão já está no fogo. Então nós vamos mostrar hoje pra vocês aí o dia de hoje. Qual passar, Ju? Ó, ó. Oi, Ju. Tudo é natural aqui, né? Tudo é? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês, então, como é que está o Camping City das Flores hoje no aniversário do Márcio. O Boteco foi ontem, mas vai continuar hoje também. Então hoje nós temos o Costelão na Brasa de almoço e temos a noite o Bingo. Tá bom, pessoal? Acompanhem esse aniversário maravilhoso de 5.5 do Márcio. Olha aí, gente. Vou mostrar pra vocês daqui de cima como é que está o Camping. Depois eu vou tentar botar o drone pra mostrar pra vocês, tá? Então tá aí, ó. No sábado, dia do Costelão, está assim o nosso câmbio, ó. Cheio de amigos, cheio de família. É muito legal porque aqui a gente conseguiu reunir a família e os amigos. Então, aqui nós temos uma barraca, alguns carros estacionados. Lá o pessoal. Auri! Uno barraca. Olha lá. Mais uma vez prestigiando, né? Mais uma vez com a gente. Graças a Deus. Vamos lá. Próximo dia 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 Próximo dia